Alô? Poxa, que legal! Bom demais! Meus parabéns! Não! Amanhã dou um pulinho aí sim, sem falta. Amanhã estou aí. Tá bom então! Abração, até mais! Tchau! Ah, e aí? Meus parabéns! Passa aí amanhã! Com o que você estava falando? O que aconteceu aí? Ah, não! Foi o bebê da minha irmã que nasceu. Ai, que legal! E aí? É menino ou menina? Aline, você acha que eu faria esse tipo de pergunta para minha irmã? Você conhece muito bem ela. E se eu fizesse uma pergunta desse tipo para ela, eu já sei muito bem qual seria a resposta dela. Marco, essa coisa de gênero é uma construção social que não cabe a mim decidir. Nossa, verdade, hein? Mas e como é que será que o bebê vai chamar? Aline, eu tenho até medo de perguntar, viu? Do jeito que ela é, está arriscada ela deixar essa criança crescer para escolher como prefere ser chamado. E o bebê nasceu com quantos quilos? Ah, sei lá, deve ser... sei lá, menos de 10. Por que você não perguntou se está no peso normal? Você acha que eu ia fazer essa pergunta para ela, Aline? Ela ia virar para mim e falar assim, o que seria o peso ideal para você, Marco Aurélio? Você acha que eu iria constranger o meu bebê falando sobre o peso dele? Nossa, é mesmo, hein? E ela falou o tamanho do bebê? Aline, eu não sei, eu não sei. E como diria ela, para de ficar buscando esse padrão de beleza que a sociedade impõe. Não importa, se é menino, se é menina, se é desse tamanho, desse tamanho grande, pequeno, gordo, pesado, não importa. É apenas um bebê, um ser, né? Como diria ela. Então deixa eu te falar, a gente vai lá amanhã. Por favor, não faça nenhuma dessas perguntas que pode deixar a gente num beco sem saída, sabe? Deixar a gente envergonhado, tá? Por favor. Nossa Senhora, hein? Não, ó, pode deixar que eu vou chegar lá e, ó, vou ficar de bico calado, tá? Gente, mas onde que a gente vai parar daqui uns 10, 20 anos? Caramba! 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 Amém.